Bom dia, bom dia família! Eu sou o Roberto Ferreira, estou de volta no Cantinho da Arte para mais uma aula com vocês na segunda-feira, o aquecimento de segunda, né? Para a gente preparar a nossa semana, assim, bem especial mesmo. Ontem foi domingo, hoje segunda-feira, né, Didi? Começa a trabalhar e vamos aí, pedindo a Deus para vir abençoando nossos trabalhos, abençoando as minhas mãos, abençoando a sua vida, a nossa vida, abrilhantando o nosso dia. Bom dia para você que acabou de acordar agora. Então, aqui eu tenho esse projeto, né? Um projetinho bem bonito com vocês, nós temos essa rosa, uma rosa que vai ser pintada de uma forma diferente, um botõezinho, uma folhinha viradinha, enfim. Uma aula gostosa de fazer e nós vamos trabalhar nessa nossa aula de hoje com um jeitinho bem tranquilo com vocês aqui, né? E esse risco vai ser disponível para vocês no Facebook Roberto Ferreira Arte de Plástica e lá na Família dos Limpos. Aqui eu estou com as cores que eu tenho aqui, o azul bebê, branco, sépia, vinho, verde-oliva, magenta e cinza lunar, tá? Então, a gente vai fazer umas entradinhas por aqui afora, umas saidinhas, né? Aliás, em volta aqui da nossa rosa. Um jeitinho bem gostoso com vocês aqui, um risquinho bacana para você fazer em bandeja, em pano de prato. Você pode ficar bem à vontade, tá? Então, família, é muito gostoso, né? Reencontrar vocês aqui, graças a Deus, né? Que dia legal, que bênção de Deus, né? Mais um dia, mais uma semana que está iniciando. Com certeza, uma semana muito abençoada. Muito bom. Louvado seja Deus sobre todas as coisas, né, gente? A minha mãe sempre falava, louvado seja Deus sobre todas as coisas. Nós tínhamos um costume bem bacana na minha família. Nós éramos oito irmãos, hein? Aí, na hora de dormir, todo mundo ficava e falava assim, benção pai, benção mãe, dorme com Deus, Nossa Senhora da Aparecida. Todo mundo falava. Aí, quando nossos pais não respondiam, né? Fala, benção pai, benção mãe, Deus sabe para você. Eles falavam assim, amém, dorme com Deus também. Aí, nós repetíamos de novo, amém. É muito legal, gente. Vocês não têm noção como que é bacana, né? A gente está sempre assim, relembrando daqueles tempos, né? Agora, eu vou pegar um pouquinho do branco. Pega um pouquinho desse branco, vou vir aqui, ó, tirar o excesso mesmo. E vou dar uma entradinha de fora para dentro, olha lá. A gente consegue uma certa luminosidade em trabalho fazendo esse aqui. É bom, professor Roberto, você passar essas dicas de segunda-feira. A gente aprende a fazer o fundo perfeito, o esfumado perfeito. É mais ou menos assim, tá vendo? A gente consegue tirar aquelas manchas que ficam, né? E fica um trabalho limpo, um trabalho bonito, sem mancha. O bom da pintura é isso, né? Para a gente poder realmente treinar essas pinceladas tão especiais, né? Muito legal mesmo. Agora, nós temos aqui folhas, botões para fazer. E eu vou colocar um pouquinho do clareador aqui no meu prato. E vou molhar aqui primeiro esse botãozinho. E vou aproveitar e vou molhar aqui também essas duas folhinhas. Olha lá, tem uma folhinha virada e o botãozinho ali. Essa pintura é muito linda para você fazer num pano de bandeja, tá? Pode fazer num paninho de bandeja que você vai gostar muito. Então, o que eu vou fazer aqui, ó? Vou pegar um pouquinho do magenta e vou colocar aqui, ó. Dentro desse botãozinho. De baixo para cima, sem limpar meu pincel, vou entrar com o vinho. Fazendo isso. Olha lá, entrei com o vinho. Feito isso, vou pegar um toquezinho de branco. E vou, ó, dar uma marcadinha com esse pincel branco ali. Para a gente poder marcar aquele detalhezinho que tem ali. Agora, eu vou pegar o verde oliva e vou vir aqui para o baixo, nessa região, ó. Fazendo isso aqui com o verde oliva. Assim. Vou pegar um pouquinho do sépia. Ó, um pouquinho de sépia. Um pouquinho de sépia. Agora, eu vou puxar aqui, ó. A sépiazinha, ó. Puxei a sépiazinha, né? De um lado. Também puxei aqui do outro. Fechando e saindo lá para cima mais fininho. Agora, eu vou pegar um pouquinho de luz branca. Para eu poder iluminar essa região. E já vou iluminando aqui, ó. Essa partezinha aqui. Que abraça aqui, ó. Aqui eu desmancho um pouquinho. Faço isso. E o botãozinho vai surgindo para nós. De um jeitinho bem especial mesmo, né? Aqui eu posso vir, ó. Dão uns pequenos detalhezinhos aqui também, nessa ponta aqui. Para a gente poder ganhar um movimento a mais nesse meu botão. Posso pegar também mais um pouquinho desse verde aqui. E puxar aqui, ó. Um detalhezinho aqui, ó. Que vai preenchendo essa região, tá vendo? Assim o botãozinho fica pronto. Para fazer essa folhinha, é tranquilo também, ó. Colocando um pouquinho do clareador aqui, para eu poder ganhar esse espaço. Nós vamos colocar aqui, ó. Aqui eu estou com um pincelzinho menor, porque o trabalho é pequenininho, né? Acrilex 054. Então não tem como eu pegar um pincel grande. Sendo que a folha aqui é pequenininha, tá? Agora eu venho de cima para baixo, ó. Trazendo essa minha pinceladinha, bem sossegada mesmo. Puxo aqui e já vou iluminando. Dividindo ela no centro certinho aqui, ó. Vou puxar uma pinceladinha para cá, outra para cá. E vou fazendo esse movimento aqui. Novamente, peguei o branco. Eu vou vir aqui de cima para baixo, bem por cima do grafite, tá? Por cima desse risquinho grafite, para a gente poder cobrir esse risco, né? Olha lá, fazendo isso. Fazendo isso aqui, você já consegue ver, visualizar a folhinha, né? Muito legal. Você pode puxar aqui dentro, ó. As pinceladinhas que ela tem, e aqui em cima você pode dar uma curvadinha nessa pontinha, que vai ficar mais delicadinha nessa folha, tá? Se você quiser fazer com que ela fique mais assim, as beiradinhas mais verdinhas, vem aqui, ó, dá um toquezinho. Só isso. E dá um puxãozinho para dentro, que você vai perceber que vai dar luz, sombra e profundidade. Tem uma folhinha pequenininha, mas muito delicadinha, né? Agora, para essa outra aqui, que está um ângulo diferente, ó, ela vai pegar as pinceladas, jogando lá para a ponta, tá? Ó, jogando a pinceladinha lá para a ponta, lá, ó. Olha só. Então, eu vou de baixo para cima jogando, com o verde oliva. Posso pegar um toquezinho do sépia, só para escurecer essa parte aqui, ó. E jogo também um pouquinho para cima, lá para a ponta. Fazendo isso aqui, tá? Suaviza um pouquinho melhor essa parte aqui, ficou meio grosseira. Assim. Aí você vai entrar agora aqui com o branco, ó. Uma luz branca, né, de cima para baixo. Iluminando aqui essa região. Então, assim. Lembrando que a folhinha está lá no terceiro plano, né? Então, ela aparece, mas não aparece com muita evidência para nós, não. Ela parece mais, realmente, um toquezinho mais escurecido, né? Então, aqui eu vou colocar um pouquinho desse verde. Assim. Já vai definindo melhor aqui a nossa folhinha. Pode pegar o pincel zero filete e dar uns risquinhos ali dentro, ó. Puxa aqui a pontinha dela, né? Para ela virar. Mais ou menos assim. Um jeitinho bem simplesinho de fazer, né? Bem tranquilo. Nós temos mais folhas para fazer. Vamos fazer mais uma folhinha aqui. Ó, vou fazer mais uma folhinha. O clareador, ele é muito bom, porque a gente consegue trabalhar bem sossegado. Essas folhas aqui de baixo, eu quero fazer com as cores usando sépia, tá? Ficam as folhas mais sequinhas. Interessante para a gente poder decorar os nossos panos, olha. Olha só que legal, né? Então, ó. Puxando as pinceladinhas. O sépia, juntamente com o clareador, ele me dá uma tonalidade de folha muito bonita. Agora, eu já vou entrar com o branco. Do outro lado, vou entrar com a luz branca, jogando ali para dentro, essa pinceladinha. Faz a pinceladinha mais lisinha, para o seu trabalho ficar mais bonitinho para você, ó. Olha só. Que bacana, né? Aí, no centro da folha, você vai entrar com a luz também, que é o branco. Do lado do sépia que você colocou. Olha lá. Dá uma trabalhadinha. Bem suave. Pode voltar novamente com o sépia em alguns pontos, corrigir algumas imperfeições, que, porventura, ficou pelo meio do caminho. Assim, a gente vai ganhando a nossa folhinha. Pega o pincelzinho chato e podado e puxa alguns pequenos risquinhos aqui dentro, ó. Pode ser com o pincel zero, professor? Pode. Pode ser com o pincel zero, tá? É bem tranquilo, tá vendo, amigo? Que legal. Aí, para você fazer alguns detalhes de folha de sombra por trás, você faz o seguinte. Você pega um pouquinho do cinza lunar, coloca no seu prato, um toquezinho do azul, para dar uma clareada na mesma azul. Aí, vem um pouquinho do clareador. Faz isso aqui, ó. Faz isso, tá? Vem com ela mais fluidinha, para você fazer algumas pequenas folhagenzinhas de sombra que tem, ó. Aí, você puxa aqui, ó. E já vai, assim, preenchendo com algumas pequenas folhinhas. Mais ou menos um tonzinho sobre tom, pegando o fundo, né? Porque o fundo eu fiz com o azul, com esse azul. Aí, eu jogo esse outro tonzinho por aqui afora, ó. Aqui as folhinhas fantasmas que falam, né? Isso é só mesmo para preencher essas pinceladinhas que faz o trabalho ficar bonito, ó. Então, você vai fazendo assim, simulando, assim, essas folhinhas. Mais com a digitalzinha do pincel mesmo, ó. Olha só, que bonito, né? Interessante. A pintura em tecido é realmente para a gente poder, assim, relaxar e usar da nossa criatividade, né? Muito legal. As outras cores vão ser mais ou menos iguais. Eu volto com vocês. É tempo de você ir até a cozinha, tomar um pouquinho de água e retornar para o vídeo. É Vapte Vupi no estalar de dedo. Muito bem, já dei uma adiantadinha. Estou de volta. Eu tenho que tomar uma aguinha, né, família? É isso aí. Vamos, então, aqui agora, continuando aqui na nossa rosa, né? Rosa eu gosto de deixar para fazer junto com vocês, porque... É dupla ainda, né, de muitas pessoas que gostariam de aprender as pinceladas de rosa. E como essa rosa foi desenhada de uma forma diferente, um formatinho diferente, eu não quero esconder nada de vocês, né? Então, aqui eu estou aplicando o nosso clareador, bem tranquilo, bem sossegado. Existem várias formas de pintura em rosa, né? De rosas. Cada uma traz para nós um formatinho diferente. E eu gosto de trazer para vocês novidades. Aproveito, se você chegou até aqui no vídeo, já compartilha para outras pessoas, tá? Não deixe de compartilhar, não. Então, é o seguinte, olha, essas partes por fora, que esse senhor quer fazer nos tons cinza, né? Então, eu vou colocar aqui nas áreas de sombra, ó, que eu vou puxar para cá, das pontas, a pinceladinha, ó. Puxando o cinza para cá, já vou entrar com o branco também. Aqui tem uma curvadinha, né? Então, eu já peguei o branco e já vamos trabalhar aqui, ó, essa pinceladinha, ó. Ela tem as pétalas meio que arredondadas, né? Então, ó, aqui ela desce, essa pétala, nesse formatinho. Já vai trazendo essas pinceladas aqui para dentro, de encontro com o cinza lunar, tá? Às vezes as pessoas estão confundindo, quando eu falo cinza, elas pegam o cinza puro. Mas esse aqui é o cinza lunar, tá? Bem tranquilo. Reforçando aqui o branco. O cinza lunar dá um efeito muito bonito na pintura. Aí, hora e outra, se você ver que ficou meio apagadinho, você pode vir, ó, reforçando novamente o cinza. Se você quiser aprofundar mais alguns pontos, você coloca um pouquinho de sépia, tá? Mas nesse caso, eu não vou colocar aqui, não, tá? Deixa eu continuar por fora aqui, nessas pétalas de fora. Olha aqui, continuando aqui, com o cinza, jogando já essas pinceladinhas para fora, já nos movimentos que tem aqui o meu trabalho, ó. Ó, fechando aqui essa parte mais aprofundada, né? Vou dar essa aula bem conversadinha com vocês, para a gente não perder mesmo o foco da pintura, né? O bate-papo é muito gostoso, mas tem momentos que a gente tem que dedicar mais o trabalho, né? Olha, feito isso. Aqui em cima também, essa outra pétalazinha, ela vai pegar o cinza ainda. Olha, vamos colocar o cinza aqui, nessa pétala. Olha que lindezinha, né? Que trabalho gostoso de fazer. Agora, para eu não perder a estrutura da minha rosa, hoje eu vou entrar com o magenta. Nessa área que eu entro com o magenta, jogando lá para a ponta, ó, magenta. Se você quiser entrar com rosa, rosa escuro pode, rosa chá pode, ou até mesmo vermelho tomate, você pode fazer essa parte de dentro aqui, tá? Olha lá, jogando aqui, ó, sem limpar meu pincel, vou entrar aqui agora com o vinho. Na parte do miolinho. Com o vinho aqui, eu vou entrar dando tipo uns toquezinhos só, assim. Só para deixar ele mais marcadinho mesmo, tá? Agora eu vou vir aqui de baixo para cima, essa parte aqui, ó. E eu vou entrar também com esse ponto aqui. Olha lá. Então, com esse ponto mais rosado aqui, né? Aqui eu vou entrar, trazendo por aqui a fora. Aqui eu vou também meio que entrar um pouquinho aqui, assim, nessa parte, essa outra pedra aqui, para ela ter um equilíbrio, né, de movimentos. Agora eu peguei o vinho e vou colocar de baixo para cima aqui, ó. Eu consegui uma tonalidade mais aprofundada nessa área. Aqui eu vou fazer uns detalhes, pinceladas que tem. Aqui também faço isso e assim. Para a gente marcar bem essa região aqui, dessa forma. Agora sim, hoje eu vou entrar com os cortes. Para fazer os cortes, é tranquilo, é sossegado. As pessoas têm muito medo de fazer esse tipo de trabalho, mas não precisa ter medo. Só você ter o pincelzinho certo na sua mão, com o tamanhozinho normal, você vai conseguir, ó. Aqui, tá vendo, ela vem para mim e faz isso, e vem e faz isso. É uma rosa mais quinadinha, né? Então, ó, trazendo aqui, assim, chegando até aqui, assim, se você não quiser tampar toda a minha tinta lá, eu venho no meu paninho, limpo meu pincel e dou uma trabalhadinha aqui, ó, esfumando aqui um pouquinho. Olha lá. Já esfumei e defini a minha pétalazinha ali, bem bonitinha. Tá vendo que legal? Aqui, agora, eu tenho essa pétala de baixo aqui. Ela vai fazer o quê? Ela vai pegar aqui, vai vir até por aqui afora, já entrando essas minhas pinceladinhas aqui para dentro, deixando esse meizinho aqui mais no aspecto acinzentado. Novamente, seguindo o outro lado, ó, o segundo desenho, e eu vou entrando também de encontro com a profundidade que é o cinza. Desta forma. Do outro lado, eu tenho algumas pétalazinhas que vêm por aqui afora, ó. Olha. Na realidade, essa pétalazinha aqui também, ela tem um aspecto mais acinzentado. Então, eu vou colocar um toquezinho de cinza nessa aqui também. Ela vai pegar um leve toque da outra, mas é mais acinzentadinha também, tá? Ela vem por aqui afora, faz isso e isso. Chegando aqui embaixo, ela vai fazer tipo uma pequenininha para meio que viradinha aqui, ó. Tem esse movimento, tá? Essa outra, eu tenho umas pinceladinhas mais achatadinhas, pegando de fora e vindo para dentro. Bem marcada mesmo. Aqui também, ó. Ela vai vir fazendo esse movimento e ela vai vir fazendo aqui para dentro, ó. Tá vendo? Deu para definir? Com meio apagadinho, coloca, volta no cinza novamente para você fazer a sua profundidade aqui, ó. O que você precisa, tá? Luz, sombra no trabalho é tudo de bom, né? Aqui, eu tenho essa pétalazinha que vai fazer essa viradinha aqui para dentro. E vai vindo por aqui afora. Então, fazendo aí esse movimento. Mais ou menos marcadinho assim, não deixando alguns espacoszinhos sem preencher. Que é uma rosa com pinceladinhas mais soltas, né? E é para você ficar assim, solto nessas pinceladas aqui mesmo. Essa aqui já vem fazendo esse movimento também, ó. Ó lá, ela pode virar aqui para dentro, fazendo isso aqui. Colocando a tinta na beirada da sua pétala. E vai de forma ao contrário, tipo uma gígula. Fazendo isso aqui, ó. E com trabalho limpo, delicado, ao mesmo tempo bem espalhafatoso, né? Nada muito complicado aqui, não. Aqui embaixo vai ter um ponto de luz. Vai ter uma certa luminosidade aqui, ó. Nesse volume aqui, ó. Então, eu coloco um toquezinho do branco. Então, eu vou conseguir um aspecto levemente rosadinho por aqui afora. Desse jeito, né? Agora aqui, eu tenho algumas pétalazinhas que vão vir fazendo movimento aqui, ó. Ó lá, dentro desse aqui. Por quê? Ela faz um encaixe aqui. Aqui ela puxa uma pétalazinha falsa, que vai para um lado. E vem aqui para o outro lado também, ó. Descendo até aqui dentro. Tá vendo aquela pétalazinha falsa que tem? Aí eu já posso dar mais uma reforçadinha nessa área de luz aqui, ó. Tudo isso com muita calma, né? Agora, tem essas pétalazinhas que vêm de cima para baixo, ó. São pinceladinhas mais curtas, mas sem ficar muito marcada também, né? Porque se você fizer ela muito marcada, fica esquisito. Então, você faz isso aqui, ó. Ó lá, pega a tinta sempre na quiminha do seu pincel e vem fazendo esses movimentos. Novamente, aqui, ó. Encostando aqui assim, puxando aqui para dentro. Mantenha o equilíbrio para ela ficar certinho. Porque se você começar a encortar de um lado e do outro, fica parecendo um catavento. Fica estranho. É bom que você tenha esse cuidado, tá? Para você poder fazer o seu trabalho bem direitinho. E o gostoso da pétalazinha tecida é que você pode criar em cima de muita coisa, né? E quando você olha pronto, você fala assim, nossa, ficou bacana. Aí, sempre tem algo mais para você acrescentar alguns detalhes, né? Pode ir colocando algumas outras pétalazinhas, assim, meio que eu já disse, para dentro. Para dar um aspecto com mais volume, né? Isso realmente é o que faz o diferencial do seu trabalho. Mas, igual eu falei com vocês, se você quiser colocar um pouquinho de sombra, com alguns detalhes de profundidade, você pode colocar. Então, você vai entrar com um toquezinho de sépia em alguns pontos, né? Igual por aqui afora, assim, ó. Só com um toquezinho, bem pouquinho mesmo. Para você poder fazer com que ela... Ela vem para você, já deixando aquelas partes mais profundas, né? E é tão gostoso, quando você começa a pintar rosa, que você vê que o seu trabalho vai surgindo para você. De um jeito bem legal mesmo. Eu gosto muito. A pintura em tecido, ela é muito legal para acalmar a gente. No início da aula, eu estava falando sobre as pessoas, as famílias de antigamente, né? Que falava que nós de dormir, benção pai, benção mãe. Tem coisa melhor do que a benção do pai e da mãe? Fala a verdade. O pai e a mãe abençoam de coração, sem pedir nada em troca. Com você, filho, que tem seu pai, tem sua mãe, não tem vergonha de falar benção, não. Fale benção do papai, da mãe e da mãe. Pede a benção, porque com certeza você vai ser um ser humano mais abençoado. As pessoas que têm o Espírito Santo de Deus na vida dele, ele tem mais sucesso na vida. Sabe por quê? Tudo acontece de um jeito tão especial, tão misterioso, que muitas das vezes não tem nem explicação de como que Deus é bom na vida de aqueles que buscam Deus. É maravilhoso, tá? Maravilhoso demais. A bondade de Deus em nossa vida. Então, busque sempre a benção de Deus. Tinha uma mulher que morava perto da minha casa, eu era casada de pouquinho, ela era Loura, Dona Loura, que me chamava. Ela era uma senhorinha bem gordinha, aí cada minha casa na casa, ela dava umas sete, oito casas, mais ou menos. Aí eu via de longe, assim, ela estava longe, estava arrumando o terreirinho dela, e ela já falecia, tá? Diz com Deus lá. Eu falava assim, benção, Dona Loura. Ela colocava a mão na cabeça, lá em cima dela, e falava assim, Deus te abençoa, meu filho. Aí pronto, aquele dia pra mim era tranquilo. O dia era mais feliz. Porque eu buscava a benção dela. Então eu via, eu fazia questão de falar a benção dela. Porque realmente é uma pessoa abençoada. Tem pessoas que abençoam você com tão bom coração, né? E eu fazia questão de falar a benção dela, Deus te abençoe. Olha que lindo. Graças a Deus, eu me sinto uma pessoa muito abençoada por Deus. É muito. As bençãos de Deus não faltam pra mim, não. Nem pra mim, nem pra minha esposa, nem pro meu filho. Graças a Deus. Portanto, é retratado os meus trabalhos, né? Repara que eu vou pintando com vocês aqui, conversando com vocês, e eu vou percebendo assim, a mão de Deus, em cada pinceladinha que eu dou aqui, em cada movimento que eu faço aqui no meu trabalho, são abençoados por Deus. É tão bom isso, né? É tão bom. para que um simples arranjinho se torne uma obra de arte e vai, com certeza, fazer um lindo pano de prato decorando a bandeja. Uma bandeja, né? É lindo, né? Vamos fazer uma gotinha aqui, como é de lá, pra gente encerrar nossa aula. Fechando nossa aula com chave de ouro, ó. A gotinha. Cantinho de pincel e o cinto, né? Mais nuances mesmo, de pinceladas aqui, né? Parece muito, não. Porque o fundo é bem clarinho. Mas deu para aparecer. Vou pegar um pouquinho do amarelo ouro, ou amarelo canalho. Olha só, é uma rosinha fantasiosa, mas olha só que rosinha, que cor linda que deu, né? Aí você vem aqui agora, no miolinho, essas florzinhas que você colocou, eu coloquei bem pouquinho, para não ficar muito carregado, né? Um paninho mais delicadinho. E você vem e faz isso, ó. Então, família, é isso aí. Graças a Deus, né? Por segunda-feira. Lembrando vocês, quarta-feira nós temos projeto no canal aqui, iniciando o projeto com vocês na quarta-feira. Graças a Deus por tudo isso, né? E eu quero agradecer a Deus porque você ficou comigo aqui até agora nesse vídeo. Muito obrigado por tudo, pelo carinho de sempre. Obrigado, meu Deus, pela sua companhia. Eu quero convidar você a ir nessa fotinha logo acima aqui, se inscrever no canal LC Alpha, o canal do meu filho. E se inscrever no meu canal também, e te convidar a se tornar membro desse nosso canal. Vá para a nossa família dos membros, para você ser um patrocinador desse canal, desse professor. E assim, a gente vai fazer uma troca de gentileza recíproca. Eu vou te oferecer todos os riscos, com foto colorida, tirar suas dúvidas na pintura, lá na família dos membros. Fiquem todos com Deus, rezem por mim, orem por mim. E se me encontrar por aí, por favor, me abrace. Obrigado, meu Deus, pelas minhas mãos. Obrigado pelo meu trabalho. Deus abençoe a todos. Até quarta-feira, no nosso projeto da semana. Tchau, tchau. Tchau, tchau.